E se preparem, porque amanhã haverá um estouro no Brasil e todos ficarão sabendo daquilo que vai acontecer. Porque a ação que o Pavinato está fazendo, e é isso, essa é a razão pela qual ele não está aqui presente no estúdio agora, é porque o Pavinato está encerrando toda a peça que será apresentada com a ação representando a família daquela vítima da atual onda de autoritarismo do Brasil. O Pavinato vai falar onde ele vai? O Pavinato está aí. Pavinato, por favor. Para quem não sabe, para quem não entende o que eu estou fazendo hoje, eu amanhã vou a Brasília no voo das 6 horas da madrugada. Então, para pegar o voo das 6 horas da madrugada, eu tenho que sair de casa às 4 e meia da manhã. E como eu preciso levar tudo pronto, talvez eu nem durma entre hoje e amanhã para conseguir chegar no aeroporto às 5 horas da madrugada. Porque amanhã vai ter uma audiência pública no Congresso e eu, na qualidade de advogado da viúva do Clezão e das duas filhas dele, vou acompanhá-las, falarei no Congresso Nacional e, na sequência, eu vou apresentar dois pedidos. Primeiro, um pedido à Procuradoria Geral da República para que denuncie o ministro Alexandre de Moraes pela prática de três crimes. O primeiro é o crime de maus tratos na modalidade qualificada, que é um crime previsto no Código Penal, artigo 136, parágrafo 2. O segundo crime é o crime de abuso de autoridade, da lei 13.869, artigo 9, incisos 2 e 3. E, por fim, o crime de tortura na modalidade qualificada e também majorada, de acordo com a lei 9.455, no seu artigo 1º, inciso 2, parágrafo 1º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º, parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º. O que faz com que o ministro possa incorrer a uma pena de reclusão, de prisão, em regime fechado, que vai de 10 anos e 11 meses a 31 anos e 11 meses, mais perda definitiva do cargo e impedimento para exercer a magistratura depois de cumprida a pena de privativa de liberdade, de prisão, e o pagamento de multa, conforme estipulado na lei de abuso de autoridade. A peça que requer, nessa representação que pede à Procuradora-Geral da República, cargo, nesse momento, ocupado pelo eminente doutor Eliseta de Paiva Ramos, interinamente, porque o indicado só vai ser sabatinado no dia 13 ou 14, esse pedido se soma ao pedido de suspensão do ministro Alexandre de Moraes no STF, para que não seja prejudicada a ação penal requerida e necessária, e, ao mesmo tempo, porque uma coisa é o crime comum, é o crime propriamente dito, que é o crime que está previsto na legislação penal, seja no Código Penal, seja na legislação especial, como aqui no caso a lei de abuso de autoridade e a lei de tortura, também apresentar uma ação penal popular, em razão dos crimes de responsabilidade que decorrem da sua atuação, no caso da ação penal 1055, a ação em que era réu o Clezão, e farei tudo isso ao lado da viúva e das duas filhas. Eu vi que tem gente perguntando aqui quem vai julgar essa ação. Em primeiro lugar, essa ação vai existir se a Procuradora-Geral da República fizer a denúncia. Ela tem que fazer a denúncia, porque esta é uma ação penal pública, e nas ações penais públicas só o Ministério Público tem legitimidade para fazer a propositura desse tipo de ação. Mas, se ela não o fizer dentro do prazo legal, os mesmos termos que eu usei para requerer a Procuradoria-Geral da República, essa ação, eu vou fazer uma ação penal privada, porque na omissão do Ministério Público, e a Procuradoria-Geral da República é o órgão de cúpula do Ministério Público Federal, pode-se fazer a ação penal privada em substituição. Estão perguntando quem é que vai julgar. Quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ele é competente, segundo a Constituição, para processar e julgar os seus ministros pela prática de crimes comuns. Aí vocês vão me perguntar, é, mas o Supremo vai julgar? Aí eu vou lhes responder. O que eu estou dizendo aqui, o que eu estou fazendo neste momento, é algo que nunca aconteceu na história do Brasil. Durante toda a história da existência do STF, desde o Império até o dia de hoje, isso nunca aconteceu no Brasil.